Nas montanhas do céu, no profundo do mar Sua grandeza é o que me faz contemplar Cada estrela que brilha, cada raio de luz Reflete a glória de Deus, meu Rei Jesus Majestade sem fim, poder e amor Tudo revela o Teu esplendor A glória de Deus enche o céu e a terra Sua luz é tão forte que nunca se encerra É um canto de vida, é o som da criação A glória de Deus é minha inspiração Os ventos que sopram nas águas do mar Em tudo que existe, Seu nome está lá Os céus proclamam e os anjos cantam A glória de Deus é linda e nunca se apagará Majestade sem fim, poder e amor Tudo revela o Teu esplendor A glória de Deus enche o céu e a terra Sua luz é tão forte que nunca se encerra É um canto de vida, é o som da criação A glória de Deus é minha inspiração Santo, santo é o Senhor Toda criação canta em Seu louvor Seu trono é eterno, Seu reino não finda A glória de Deus pra sempre brilhar A glória de Deus enche o céu e a terra Sua luz é tão forte que nunca se encerra É um canto de vida, é o som da criação A glória de Deus é minha inspiração A glória de Deus, eterna e fiel É o que me leva a olhar para o céu